O Valmete Vez! Pessoal, peguemos um trator aqui emprestado emprestado do rapaz mesmo que comprou a silagem de milho nossa e temos aí lá tá, naquele branquinho lá tá a silagem então vamos tá buscando hoje temos aí com o Valmete aqui tá a carretinha que nós vamos usar né aqui tá a carretinha que nós vamos usar e aí tá o Valmete Valmete 88 vamos usar esse nego aí pra tá buscando a silagem hoje aí Bom dia pessoal, bem-vindo mais um vídeo pessoal então aí temos com o tratorzinho aqui do rapaz que comprou a silagem nossa vamos tá buscando essa silagem de milho aí pessoal eu acho, não sei se, pode ser que eu plante mais uma vez milho aí mas não sei se eu vou plantar porque, ah pessoal, pensa numa incomodação pessoal pra conseguir gente, pra ajudar sabe? ninguém ajudou, não, complicado, não tem mão de obra bem complicado, daí acabei vendendo aí pessoal pra tá pagando umas contas aí né a gente comprou uma vaca aí, precisa tá fazendo um dinheiro pra tá pagando né essa vaca aí e tem, não vou mentir pra vocês pessoal, tá bem difícil as coisas, tá bem complicado mesmo, porque o leite diminuiu né o leite diminuiu bastante, a gente tem vaca pra dar cria, mas ainda vai se arrastar aí por mais uns dois meses né, tem vaca uns cinquenta dias aí pra dar cria ainda né, daí depois da cria a gente espera um pouquinho ali pra limpar o leite, aquela coisa toda né e é complicado, ele tá vindo de caminhão aí daí nós vamos puxar de trator chegue, não, não é ele nós vamos puxar de trator aí né, porque é vários, é campo, tem banhado, tem valo, tem tudo quanto é coisa e vamos puxar de trator até aqui né então pessoal, então ficou também mais difícil né daí vai uns sessenta dias, porque depois que a vaca para vai mais uns dias pra se limpar, pra aproveitar o leite, limpar o leite né, pra aproveitar então é mais ou menos isso aí né tem uma vaca que vai fazer, que nós vamos entrar com ela no pré-parto no final do mês de agora desse mês de abril nós entramos com o pré-parto nela mas as contas não param né pessoal ah tá louco, tá bem complicado mesmo então nós resolvemos vender a selagem de milho aí, porque uma que a gente não usa selagem de milho pra nossas vacas, a gente usa selagem de capiaçucar outra que a gente precisa de dinheiro e a gente pegou um preço que a gente achou bom né que a gente acha que valeu a pena, então vamos aproveitar né pessoal tava vendo esse capiaçuc aqui ó que capiaçuc, isso aí é de um vizinho meu hein que capiaçuc bem bonito que tá já tá até passando de fazer selagem mais um pouquinho passa de fazer selagem passa do ponto né eu tô aqui esperando esperando ele com o caminhão, ele tem no trator o caminhão né ele tem uma agropecuária que vende ração, vende selagem, vende tudo e eu acabei negociando a minha parte que eu tenho aí com ele né ficou bom pros dois, vou dar uma mão pra ele pra puxar e eu acho que os dois vão dar certo né ele vem, ele vai ter uma margem de lucro boa ali, é pertinho de casa mas a selagem pessoal, não é porque eu tô vendendo mais, a selagem realmente ficou boa de milho a selagem ficou muito forte, quem viu o último vídeo aí, viu apesar do milho tá um pouco mais duro, pensa numa selagem forte de milho pra quem, o pessoal mais antigo aqui pessoal gosta de ver o grão do milho na selagem sabe eu já prefiro que seja bem mais moído assim, coisa né quase que não apareceu, sabendo que tem milho tá bom que vire um fubazão né e o pessoal mais antigo prefere assim né mas fazer o que então chegou ele ali ó, com o caminhão e agora vamos vamos carregar vamos lá buscar vamos lá, eu acho que ele vai manobrar o caminhão é, vai manobrar pra parar, virar pro outro lado vamos lá buscar então pessoal, essa selagem vou filmar um pouco pra vocês aí e vamos vamos ver o que vai dar aí no final das contas quanto que vai dar aí né vamos ver interessante o tanque ó do Almet provavelmente deve ter corroído lá o tanque original né o pessoal botou aqui mas tá andando, tá trabalhando, tá bom aí pessoal, aí chegou ele agora aí como eu queria filmar eu pedi pra ele ele vai na pilota aí é o dono do trator também? não, é o dono melhor tô na carreta aí bora, pera aí pessoal deixar o like simbora pessoal o Almetão 88 e a produção não para o produtor rural é é isso aí tem uma sangra aqui pra passar será que o passeio é muito cheio? se não passar a gente dá uma volta lá vai né tá aí turma hoje a lida é essa aí levar esse monte pra cidade do Monjolo vamos lá então a lida é Se inscreva no canal 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 Já dá uma ajudinha né pessoal Mas pessoal eu vou dar uma grudada aqui Porque realmente Eu preciso aproveitar Parou de chover tá um tempo fresquinho Se inscreva no canal Se inscreva no canal Olha lá Se inscreva no canal Se inscreva no canal E até o próximo vídeo E aí E aí